O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor o viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que viva melhor Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito, um aguardo Que muitos sofrer foram te amar Eu só desejo que a boa sorte siga suas partes Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com Deus Seja feliz com o teu amado Tens aqui um peito, um aguardo Tens aqui um peito, um aguardo Que muitos sofrer foram te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Ckey com o teu amado Tens aqui um fim